oi galera hoje estou aqui pra dizer só pra vocês aí né um assunto que é um pouco até parece que é um assunto que é normal mas pra mim não é então eu vou dizer que o que causa brilho entre os youtubers e o que falar e o que dizer de canais porcos né esse vai ser o título do descer desse assunto primeiramente agora vamos dizer sobre os abriga dos youtubers né hoje em dia tem uma busca da perfeição os youtubers que tem um canal melhor que o outro uma televisão melhor que o outro que tem que ser melhor jogador do outro e acabam se confrontando aí um veio o vídeo do outro reage ao vídeo acaba ofendendo o outro falando da família falando de vida pessoal até de gênero sexual e até mesmo galera eu acho assim que hoje em dia as pessoas têm um ego muito grande e acabam querendo colocar os assuntos de jogar bem é até desprezão dos outros jogadores é um desprezo e até mesmo que jogo é pra você se divertir é um brinquedo não é uma coisa séria mas tem muitos canais que ganham dinheiro com isso faz uma profissão tudo bem tá certo e também se você consegue completar o jogo e fazer várias metas do jogo parabéns também o considero também só o que você não pode é o que é colocar os outros nos seus assuntos né é você colocar os seus gostos no curso dos outros cada um joga todo mundo joga quase todo mundo joga e quando você joga você faz o que quiser do seu jogo você comprou vai lá e comprar um dia físico você joga o sujeito salvo do sujeito se ele quiser salvar também se quiser só brincar casualmente ou quiser jogar online isso é um depende seu mas o que é o problema da fofoca o problema da fofoca é que a fofoca sempre ela tem um assunto né sempre você vai ter um assunto que é interessante você falar coisas ruins e falar coisas que você acha certo então isso toma você bom né cada vez mais uma polêmica gera mais também é o claro que tem a maioria desses canais também que ficou aí no haters né no foi como fala aquela palavra lá no framework de videogame aí na briga aí pelo constante né a encrenca constante da internet aí os youtubers né mas eu digo uma coisa né eu acho assim que qualquer pessoa né pode ir na internet pegar um celular aí às vezes não seja muito bom não tem nem muito giga nem muito memória ram não tenho nada faz um vídeo e posto na internet qualquer idiota pode postar um vídeo na internet falar um monte de bozeira muito bobagem mas quem falar uma coisa concreta que não ofenda ninguém às vezes você tá falando uma coisa que ela ofendendo muito gente mas você nem tem tem aquela intenção você quer apenas expor a sua opinião mas você acaba ofendendo um monte de gente daí acaba em uma encrenca com todo mundo quando você vai ver tem aquela bomba na internet todo mundo pega o seu reage vídeo seu de modo errado né de modo todo bem assim tipo hostilidade completa e também o que engraçado é que um importante não é nem você que tem você fazer só um vídeo tem gente que não sabe conversar a gente não sabe nem falar direito aí faz o vídeo às vezes num lugar que tá baixo de buraco não tá mal pintado não tá nem rebocado daí tem uma televisão velha ou tem um um uma televisão velha ou tem um rádio velho daí todo mundo já começa a criticar daí vocês que é o que esposa opinião o cara que fala da sua tesão do seu guarda-roupa do seu armário ou seja só como aí aqui mesmo aqui você pode ver que é um lugar bem simples aqui eu tô fazendo um vídeo tem um lugar bem simples porque para gravar uma vez aqui já tinha esse bonequinho aí que eu coloquei e consideram um eu não me considero como um youtuber né até menos que você tem que considerar aquilo para você ser né eu não considero não me considero um cara que pegou o celular colocou aí nessa nessa hang light tem de light aí e possui um vídeo né isso não é não é uma coisa profissional né hoje em dia todo mundo faz isso daí você toma uma coisa mas agora eu falo para você a opinião que importa a opinião que fica a opinião e eu acho assim que todo mundo tem sua opinião e pronto pode dar sua opinião né já as brigas com constante é que eu falei é aquilo para ganhar audiência para ganhar visualização para ganhar em três povos cada vez é se tornar aquilo que o ele acha melhor pensei agora agora vamos falar dos canais em canais fracos né canais pequenos canais de minúsculos canais que não sabe produzir um vídeo não sabe fazer uma arte aí fazer uma capa fazer fazer um planeio né fazer editar os vídeos fazer que tudo é tudo certinho canais chamam no chamado de canais focos né também eu considero meu como canal pouco né o canal meu não tem edição não tem também ele não tem é ter nada só eu na frente da tela fala não expondo minha opinião eu acho legal sobre isso né todo mundo tem sua opinião aí como falei tu não pode dar sua opinião sobre as coisas tem sua opinião às vezes alguém vai querer ver às vezes ninguém vai se inscrever como é o canal é o canal só tem quatrocentos e e 67 pessoas não assinam 68 é isso aí e quase ninguém muito no interesse pelo meu canal mas eu tô dando a minha a minha opinião aqui se alguém vê aí se eu vim achar legal né é que curte aí escreva aí se não achar também certo achar feito no canal pouco né tudo bem pelas mas a minha opinião vai ficar aqui no youtube aí pra quando sempre foi eu fui vista alguém pode viver né é um documento né às vezes não vou botar nem aqui mais mas é um documento que vai ficar aí no youtube né eu acho que como não sei se some um tempo não sei mas é um documento que tem dentro do youtube um arquivo tem dentro do youtube e eu dizer sobre os canais porcos é isso aí ela então é muitas pessoas podem ter um celular você não chega muito bom pega um relato que é baratinho um passo de 100 reais mesmo com pedestal coloca aí faz um vídeo no lugar sujo lugar pouco aí no qualquer lugar da sala do quarto da cozinha até mesmo no banheiro tem gente de vídeo dentro do banheiro já vê ele está lá se vai ver dentro do do banheiro só o canais pequeno minúsculo aí mas você não pode se comparar com ninguém cada um tem sua vida própria o seu direito próprio de viver e a sua vontade própria se você realmente tem vontade de fazer aqui você faz colar um canal só não vai falar bobagem né para besteira ofender os outros criticar os outros humilhar os outros né discriminar os outros é ofender pessoas que não estão na sua legalidade tem uma sanidade mental né de respeitar todo mundo todo mundo tem o mesmo direito e todo mundo tem os mesmos direitos e as mesmas respostas se uma pessoa fizer um vídeo comentar sobre você reage de maneira que ele reage com você mas jamais se vai lá e ele toma pessoa tem pessoa que merece ser detonado né tem pessoa que que merece se você se eu é falar mal dele o tempo todo eu vejo o vídeo os canais aí cara xingando a gente com o outro achou até engraçado eu acho interessante para caramba porque tem uns canais que que o cara começa a bonzinho legal mas todo mundo depois ele começou lá um um cara odioso né repulsivo nojento é racista ou até mesmo um idiota que não se acha melhor do que os outros achando que tem razão de tudo só ele tem direito de tudo e o canal dele melhor de todo mundo então é isso aí então eu acho que você tem que saber respeitar as pessoas saber lidar com aquelas coisas certas e com as coisas erradas e que você não achava errado era você muda para trás eu não tenho muitos canais que eu não deixo nem ver como muitos canais aí de alguns jogadores de alguém que eu quando eu vejo o canal dele tá no meu celular eu o teleto denuncio que tipo um beijo no meu celular de jeito nenhum que é um lixo né mas já tem canais que eu gosto que nos canais que eu gosto de muitos conteúdos bons e eu tô feito para ter conteúdos bons conteúdos legais conteúdos muito interessante e também o pessoal também gosta de detubar os outros gosta de humilhar os outros gosta de pisar e tem muita gente que gosta de ter pago a espada para alguma pessoa fazendo que a pessoa gosta de ver o mal do outro gosta de ver o da derrota do outro gosta de ver o outro sempre perdendo e ele sempre vencendo e aí sempre perdendo né isso não é humano né mas acontece é normal eu já tinha aquele nome que os gladiadores né tinha um monte de pessoa em chão está de ver muita gente morrendo mas ele sai perto da minha dimensão não importava as vidas que ele estava em jogo não importava o jogo né a diversão ele vai matar outro com a cabeça do outro multilar outro né isso é importante né fazer o escravo e isso que é legal e o mundo desde nunca deixou de ser um ponto não tô falando que a toda humanidade é perversa claro que não mas pelo menos aí vamos dizer 40 30 por cento 40 por cento não 50 por cento das pessoas do mundo são sáticos e gosta de ver o mal dos outros mas é normal faz parte da vida um dia deus vai cobrar tudo isso aí e também então galera olha o meu vídeo aqui né essa reação aí que eu fiz aí sobre brilho de youtubers né o que causa brilho dos youtubers e eu e sobre canais porcos é eu dou minha opinião não falando da verdade eu não sou do mundo da 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 verdade da ideologia de ninguém eu só posso passar a minha opinião né como todos que passam aí a minha vontade de de conversar né com as pessoas aí e se você achar meu vídeo importante uma reflexão e se você achar um vídeo importante você leva pra você se você não acha importante você esquece teleta né finge que eu não falei nada pra você isso que é importante o importante é o melhor pra você pra toda sua família pra você e que você tem a saúde tem a paz e amor no coração e ver os seus dias muito bem e sempre viva o hoje não amanhã porque o importante agora e depois deus resolve para você assim como jesus falou com os animais que todo dia deus vai reservar alimentos aos animais então viu sempre o seu hoje e também a sua felicidade não importa muito que os outros falam com você não não vai querer tipo se oprimir ou ficando gosteado depressão porque os outros falam algumas coisas que pode deixar você para baixo e sempre quando alguém deixa você para baixo tem deus para colocar você em cima não importa o que eu falo né importante é você ser feliz você ser legal você sem pôr ser bom você fazer as coisas você trabalhar né é se o cara consegue platinar tá bom pra ele pra você se você não consegue platinar você não platina né você às vezes trabalha você às vezes tem uma vida né adulta né tem que cuidar dos seus filhos deixe lá você consegue platinar o dia inteiro de casa não faz nada né não tem nada para fazer qualquer maneira dele agora se você tem e quer se vestir apenas se divertir seu mundo dos jogos de videogame aí né já que muitos caras são tão bom assim para platinar e depois da vida uma brincadeira então vai trabalhar vai crescer vai ter uma família vai viver a vida sai de casa né é isso então você não sabe fazer você sabe então faça eu não tenho que ficar falando bobagem na internet o tempo todo falando bobagem aí às vezes cara com a cara cheia de barba cheio de cabelo e e não fala nada com nada aí um monte de bobalhão idiota aí entendeu sei que é importante é você ver a vida aí e viva sempre hoje ou amanhã pode ser tarde demais valeu galera um abraço aí até o próximo vídeo quem sabe eu faço o vídeo né não sabe não sei se eu faço mas esse aí depende de vocês e aí também a reflexão de tudo que acontece aí no mundo dos youtubers no mundo de das pessoas que são tóxicas demais e é isso aí um abraço valeu fui eu vou passar praticar aqui galera porque eu vou passar um celular aqui vou desligar o celular que eu coloquei a câmera de frente e essa câmera quebrou para gravar e é isso aí valeu um abraço fui